e fala pessoal tudo bem no vídeo de hoje ensinar a todos a como adicionar um contato aqui no celular samsung galaxy a 12 que esta aqui que eu tô usando bom primeiramente você vem aqui no telefone clica no telefone você digita o número da pessoa tô colocando aqui um monte de zeros você vai colocar o número de dedo do certinho aí você vai ver aqui ó adicionar aos contatos você vai clicar em criar novo contato você coloca o nome por exemplo e iago você dá esse nome enfim coloca o nome da pessoa aqui você pode colocar informações do trabalho onde ele trabalha empresa enfim é o telefone o e-mail essa você pode colocar grupos enfim pode colocar várias informações como endereço você pode colocar o endereço do contato enfim relacionamento pais aqui a irmã esposa enfim você vai colocando conforme a sua necessidade pode colocar o site da pessoa com a conta do mensagem enfim você vai colocando conforme a necessidade e você pode colocar aqui um toque personalizado né você clica em permitir você escolhe aqui o toque que você deseja para pessoa o toque padrão é para todos se você adiciona um contato fica no toque padrão mas você vir aqui e alterar você pode colocar qualquer um desses toques eu não vou executar eles porque eu não sei como funciona o direito autoral aqui tá bom mas tem uma vasta biblioteca aqui para vocês escolherem e colocar um toque para cada contato se você desejar ok feito isso você vai clicar em salvar e é isso o iago está na minha lista de telefones não é difícil adicionar um contato no celular não é mesmo dúvidas aqui no comentário forte abraço e até a próxima dica e aí e aí